Começam as mudanças nas regras do INSS para a aposentadoria, que as pessoas continuam com dúvidas. Eu vou fazer o vídeo de hoje e se mesmo assim tiverem dúvidas, podem perguntar aqui nos comentários do canal, assim como estão fazendo. É por isso que eu estou trazendo esse vídeo, que eu voto quantas vezes foram necessárias para poder explicar para as pessoas. Nesse vídeo nós vamos entender quem vai ser mais prejudicado com as mudanças, que agora são constantes. Vamos ver até quando essas mudanças vão acontecer. E como eu disse, se ficar alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários que eu volto. O canal é feito para vocês. Estou fazendo o vídeo, estou fazendo aqui, porque muitas pessoas estão deixando os comentários. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua presença, você que está assistindo esse vídeo. Vou deixar um convite especial para você que ainda não é inscrito no canal. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Eu aproveito sempre esse momento para agradecer a todos que já são inscritos. E é claro, para deixar um forte abraço. Agradecer o carinho das pessoas que deixam os seus comentários aqui no canal. Meu muito obrigado. A situação é a seguinte, nós vamos ver aqui quem vai ser mais prejudicado e quanto a mais as pessoas vão ter que trabalhar até que as regras se tornem fixas. Será que isso vai acabar? Como é que fica essa situação? Nós sabemos que a reforma da Previdência fez, agora, recentemente, em novembro de 2019, completaram-se dois anos. Eu acho que nós não temos nada para comemorar. Então, com dois anos aí, o que a reforma da Previdência trouxe? O que ela veio trazer aqui? A tentativa de economizar com o dinheiro dos trabalhadores. Então, vamos ver aqui nesse vídeo quem vai ficar mais, vamos dizer assim, prejudicado. Então, já deixa aquele like, aquele joinha, para ajudar na divulgação do vídeo. A reforma da Previdência de 2019, ela implementou a idade mínima para os cidadãos brasileiros pedirem a aposentadoria. 65 anos homens, 62 anos mulheres, essa regra acabou dificultando o acesso aos benefícios pagos pelo INSS, como no caso, por exemplo, nós vamos trazer exemplos aqui, da pensão por morte. No entanto, a reforma trouxe algumas regras de transição para prejudicar menos quem já estava no mercado de trabalho. Ou seja, a reforma foi prejudicial ao trabalhador brasileiro e existem algumas regras para tentar prejudicar menos. Criou-se uma tabela escalonada de idade para concessão de benefícios que é corrigida todos os anos e é aqui que as pessoas têm um prejuízo todos os anos. Se você quiser que eu faça outro vídeo trazendo a tabela na íntegra, eu faço, é só deixar o comentário. Vale lembrar que, no caso das mulheres, é possível pedir a aposentadoria agora, no finalzinho de 2021, aos 61 anos. Mas, a partir do ano que vem, em 2022, não adianta pedir a aposentadoria com 61 anos, que não vai conseguir, somente com 61 anos e meio. Ou seja, a mulher só vai ter acesso à aposentadoria aos 61 anos e 6 meses. Em 2023, consequentemente, somente se ela tiver 62 anos. Aí, nesse momento, a aposentadoria por idade mínima, ela para em 2023. Então, o que nós vemos aqui? Só de início, que tem uma mudança, que é corrigida todos os anos, em 6 meses. E pior que, para as demais regras, também são 6 meses. Eu vou explicar aqui. No caso dos homens, por exemplo, na aposentadoria, por tempo de contribuição, que não existe mais, mas existe uma regra de transição para quem já estava ali dentro do mercado de trabalho, perto de conseguir sua aposentadoria. Então, no caso dos homens, em 2021, são necessários 62 anos de idade em 2022, 62 anos de idade e meio. Ou seja, 62 anos e 6 meses. Isso na regra de transição por tempo de contribuição. Dessa maneira, como nós vimos, aumentou também em 6 meses. Na regra de transição de aposentadoria por idade mínima, o homem já tinha ali 65 anos. Então, essa regra vai aumentando 6 meses a cada ano, até fixar nos 65 anos no tempo de contribuição. Então, nada mudou para o homem 65 anos para aposentar por idade mínima. Mas as mulheres que antes se aposentavam com 60 anos de idade, agora têm que trabalhar 6 meses a mais a cada ano. Ou seja, 61 anos em 2021, 61 anos e 6 meses em 2022. Na prática, as mulheres são as mais prejudicadas pela reforma da Previdência, infelizmente. Então, aqui nós notamos que no INSS a regra de transição pode fazer você trabalhar mais 6 meses até que haja a mudança definitiva. Na explicação que nós temos, antes da reforma da Previdência de 2019, havia uma aposentadoria por idade que exigia uma idade mínima de 65 anos homens e 60 anos mulheres. Porém, existiam outras opções de aposentadoria, que são a aposentadoria por tempo de contribuição, através da qual aqueles que completassem 35 anos de INSS pago homens ou 30 anos de INSS pago às mulheres, poderiam pedir a sua aposentadoria. Com a reforma da Previdência, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, que permanece apenas nas regras de transição para aquelas pessoas que estavam ali pertinho de conseguir a sua aposentadoria. Então, restou a exigência da idade mínima de 65 anos homens e 62 anos mulheres a ser atingida de forma escalonada. Eu não vou trazer a tabela aqui, porque o vídeo já vai ficar muito longo, mas se vocês quiserem que eu traga na íntegra a tabela de idade, quanto vai ser cada ano até chegar ao final. Só para ter uma ideia aqui, a regra de transição que foi instituída pela reforma da Previdência de 2019 para os homens, ela vai acabar a partir do ano que vem, em 2022, das 5 anos. Ela vai acabar em 2027. Para as mulheres, vai acabar somente, a partir de 2022, daí uns 9 anos. Ela vai acabar em 2031. Ou seja, em 2031, as mulheres terão atingido a idade mínima para solicitar a aposentadoria, que são os 62 anos e não mais os 60 anos, como era na reforma da Previdência, para a aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui no caso, vale explicar que a reforma da Previdência prevê 5 situações para pedir a aposentadoria. Então vamos lá, quais são as situações para pedir a aposentadoria depois da reforma da Previdência? A regra mínima, a regra da idade mínima, a da idade progressiva e a dos pontos. Então, idade mínima, idade progressiva e a dos pontos, além do pedágio de 50% para quem estava pertinho de conseguir tempo de contribuição e o pedágio de 100%. Vale chamar a atenção para o fato de que a regra da idade mínima, ela deve ser voltada para as pessoas que têm pouco tempo de contribuição. Para aquelas pessoas que vão ali completar os 15 anos de contribuição. É para quem tem pouco tempo de contribuição. Em 2018, ou seja, antes da reforma da Previdência, o DIEESE, que é o Departamento Intersindical Estatístico de Estudos Econômicos, já trazia um alerta que as mulheres vão aí trabalhar mais e receber um valor menor e ter uma pensão por morte reduzida. Então as mulheres são as mais prejudicadas na reforma da Previdência e eu vou explicar porquê. As mulheres já são prejudicadas no que diz respeito ao benefício do INSS. Para cada uma que se aposentou por tempo de contribuição, nós temos aqui como exemplo, em julho de 2018, o mês utilizado como avaliação aqui, 2019, praticamente dois homens conseguiram o mesmo benefício previdenciário. Então em 2019 foi colocada ali uma estatística e viu que enquanto uma mulher em julho de 2018 conseguiu uma aposentadoria, dois homens conseguiam ao mesmo tempo. E tem mais, enquanto as mulheres ganhavam R$ 2.046,00 em média na época, em 2018, os homens recebiam R$ 2.389,00 por mês, conforme estudo. Considerando o décimo terceiro salário em um ano, a diferença chegou a R$ 3.809,00. O motivo pode ser explicado pelas dificuldades que as mulheres encontram no mercado de trabalho. Essa situação tinha que mudar. Não ficou pior só por aí não. Vou trazer um exemplo para vocês aqui em seguida. Outro ponto da reforma da Previdência que afeta as mulheres é a regra sobre as pensões por morte. A reforma diminuiu valores e dificulta o acesso ao benefício. Uma vez que o óbito se deu depois do início da validade da reforma da Previdência em 2019, o valor que a viúva terá direito será de apenas 60% do valor da aposentadoria que seria recebida pelo falecido. Somando-se o 50% da cota familiar e mais 10% da cota única de dependente. Olha o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui de uma senhora de 30 anos, não vou falar o nome dela aqui, moradora do Rio de Janeiro, mãe de uma menina de 9 anos. Ela sentiu na pele a restrição imposta pela reforma da Previdência de 2019. Menos de um mês após a regra começar a valer a reforma da Previdência, isso aconteceu com essa senhora de 30 anos em 8 de dezembro de 2019. O marido dela, de 31 anos, infelizmente veio a falecer, sofreu um infarto e morreu. Todos os meses vinha descontado lá no contra-cheque do marido dessa senhora, assim como todo trabalhador que tem carteira assinada que é obrigado a pagar o INSS. Desempregada, a senhora com uma filha de 9 anos, conta aqui para essa reportagem que eu estou trazendo para vocês, que eles viviam com a renda que chegava a R$ 1.800. R$ 1.800. Com a perda prematura do marido, que veio a falecer, que morava, eles moravam ali no Rio de Janeiro, ela teve que voltar a morar na casa dos pais por não ter como sustentar mais a filha de 9 anos. Ao dar entrada no benefício de pensão por morte, ela teve um choque ao saber da notícia, que ia receber 60% do que o marido recebia em vida, sendo 50% para ela viúva e 10% para a filha menor de idade, o que daria em torno de R$ 1.080. Como é lei e o valor arredondado para o salário mínimo é R$ 1.100, ninguém pode receber menos do que o salário mínimo, eles passaram a pagar R$ 1.100 para essa senhora. Ela deu o depoimento aqui, ela diz, A gente vê aí claramente uma inconstitucionalidade no artigo 23 da Emenda Constitucional de 2019, que é a reforma da Previdência. Nossa Constituição Federal está sendo totalmente aí, dramaticamente violada. É o que avaliam aí os advogados especialistas em INSS. Existe um retrocesso social, porque o valor do benefício da pensão por morte diminuiu como se devavelmente em comparação com as pensões concedidas antes da reforma da Previdência. Você vê que as pessoas que recebiam a pensão por morte antes da reforma, existe uma grande diferença para quem vai conseguir receber agora. O que viola o artigo 6 da Constituição Federal? A família está desamparada. O Estado deixou de proteger a família para economizar dinheiro. Isso está sendo aí uma obrigação constitucional que o Estado não está cumprindo. Está no artigo 226, 227 da Constituição Federal que deveria se proteger a família. E o Estado está deixando de fazer isso. Para isso ter uma ideia, apesar que nós vemos aqui que as mulheres são as mais prejudicadas em todos os pontos, seja nas aposentadorias, seja na pensão. Tem uma coisa aqui que também muito, que deixa as pessoas com um pouco de medo, que foi criada lá no presidente Michel Temer, chamada de gatilho da idade mínima. O que leva a entender que a reforma da Previdência não acabou. E em breve teremos aí uma surpresa. os 40 anos de pagamento previdenciário para os brasileiros para garantir acima do valor considerado mínimo para se aposentar com 100%. Ou seja, se a pessoa recebe mais do que o salário mínimo, para ela manter aquele valor, tem que trabalhar por 40 anos para receber 100% do salário de contribuição. Lembrando aqui que o teto, o valor máximo pago pelo INSS hoje em 2021, R$ 6.433,57. Então podem ser ainda maiores e, consequentemente, mais penosos para as mulheres essa situação. Isso acontece porque a reforma da Previdência de 2019, agora no presidente Jair Bolsonaro, trouxe uma herança da PEC 287 lá do Michel Temer. Que herança é essa? Ela empacou lá no Congresso. É o tão temido gatilho da idade mínima. Ou seja, isso aqui é pouco divulgado. Todas as vezes que o IBGE eleva, aumenta a expectativa de sobrevida da população brasileira a partir de 65 anos, essa idade vai subir seguindo uma tabela. O que pode diminuir o valor dos benefícios. Mais essa situação ainda. Para quem ganha o piso, ou seja, para quem ganha salário mínimo, nada muda, uma vez que o texto proíbe que o pagamento de qualquer aposentadoria seja abaixo do salário mínimo. Aquelas pessoas, por exemplo, que recebem meio salário, não é aposentadoria. Aí, nesse caso, é uma indenização. Então, a Constituição Federal diz que ninguém pode receber menos do que o salário. Então, para quem contribui com o piso, não vai fazer a diferença. Um homem que tenha hoje 40 anos, por exemplo, terá que trabalhar mais 25 para ter direito ao benefício de acordo com a idade mínima. Mas, como a cada 4, 5 anos, esse período sobe um ponto, quando esse trabalhador atingiu 65 anos de idade, essa idade mínima já vai ser equivalente a 69 anos para ter um valor de um benefício próximo daquele que maior do que o salário mínimo. Especialistas em direito previdenciário e advogados da área estão trazendo esse alerta aí que é uma mentira o que o governo deixou aí na idade mínima. O correto é afirmar que a idade mínima é a partir de 62 anos mulheres, 65 anos os homens. É o que traz essa crítica dos advogados especialistas, o alerta que eles estão trazendo aqui, que esse tal de gatilho na prática vai impossibilitar o trabalhador de conseguir se aposentar na próxima década. Então, o que nós vemos aqui é que vai acontecer uma possível nova reforma da Previdência. Porque a reforma que teve agora, ela não foi suficiente para diminuir as dívidas da Previdência Social, que é o déficit da Previdência, aquilo que a Previdência deve, ou melhor, que tem de dívidas. O INSS, na regra de transição, então para você, trabalhador, a cada ano vai aumentar em seis meses. Para conseguir acompanhar essa reforma da Previdência, você vai ter que trabalhar seis meses a mais a cada ano. Isso é complicado, né? E o pior é que não resultou em nada. Continua a dívida da Previdência, somente trouxe prejuízo para os trabalhadores brasileiros. Infelizmente, 13 de novembro de 2021, completaram-se dois anos da reforma da Previdência e nós não temos nada a comemorar. Vou pedir para você deixar o seu comentário. E se ainda ficou alguma dúvida em relação à idade, quiser que eu traga a tabela para vocês na íntegra da aposentadoria, como vai ficar escalonada ao longo dos anos, eu faço com o maior prazer do mundo. Vou trazer esse vídeo quantas vezes for necessário para explicar para as pessoas a realidade, o que está acontecendo. Infelizmente, as mulheres foram as mais prejudicadas na reforma da Previdência de 2019. E aqueles que estão seguindo para ter uma aposentadoria vão ter que trabalhar seis anos a mais, vão ter que correr atrás da sua aposentadoria. Essa é a realidade de hoje. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo explicativo. É complicado, é chato. Um monte de normas que eles mudam todos os dias. E como eu disse aqui, as regras para a aposentadoria, começam a mudar as regras do INSS para a aposentadoria agora em 2022, vão mudar em 2023 e vão continuar mudando. Para alguns grupos, como eu expliquei para vocês, para os homens, as mudanças vão até 2027, para as mulheres até 2031. É por isso que eu vou trazendo vídeos aqui todos os anos para que as pessoas possam acompanhar essa situação. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Vou deixar mais uma vez o convite aqui para vocês que ainda não são inscritos para se inscreverem, para que eu possa trazer essas informações. É muita informação todos os dias, por isso eu vou tentar dosar um pouquinho a pílula aqui. Vou tentar trazer aos poucos para não deixar as pessoas confusas também. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui nesse bate-papo, mostrando que a reforma da Previdência, infelizmente, não trouxe benefício nenhum para o trabalhador brasileiro e pior ainda, em breve, teremos mais uma reforma da Previdência que será necessária. Fiquem com Deus, meu muito obrigado a todos pela participação, vocês que me acompanham todos os dias, não interessa o assunto que eu trago aqui, as pessoas, graças a Deus, acompanham os vídeos do canal e eu agradeço de coração. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. E aí E aí E aí E aí E aí